Tá tudo pronto e tá valendo! Começa a rodada final da Copa do Mundo da Itália 90. Daí a passagem pela esquerda do Dorigo. Chegando bem pela direita para o fuzilamento. Tá certo, você vê ali o número 9, o Antielotti, só cercando o Lourenço, né? Nesse lance. Olha o Zenga, que saída! Atrapalhada! Ainda a Itália. Esquilade! Pegou com o alto da cabeça. Deu sobra para o Walker. Olha o rebote da Itália. Shilton tá bem atento. Badi o tentou da meia-direita. Badi, que tabela bonita. O Giannini tentou um túnel no Walker. Veio o rebote. Shilton deu na trave. Esquilade perdeu o rebote. Já saiu a bola? O Bandeira disse que não, hein? O Bandeira disse que não saiu. Pra mim saiu pelo menos um palmo. Pra mim também saiu. O Stevens pela esquerda. Já deixou a marcação no segundo pau! Quase que o Lineker pega no contra-péu Zenga, que já tinha ficado no cruzamento, hein? Tá aí o grande quarto zagueiro italiano. Olha que metida espetacular pro Giannini. Deu pra trás. Walker! Tá valendo. Escanteiro pelo pau. Olha que bola perdida. Martini. Olha que bola cruzada. Chegou tarde. Esquilade. Lineker. Sentiu a chance. Zenga. No canto baixo direito do gol italiano. Segura firme a tentativa de Lineker. Tá sendo atendido o Wright. Fora de campo. Está momentaneamente com 10 jogadores. O time da Inglaterra. Olha o Shilton. Que bobeada. Esquilade tomou o gol. Ficou livre. Baggio vai fazer. Clareou. Gol! Da Itália. Tá lá dentro. Baggio. Número 15. Na bobeada incrível da saída de bola do goleiro Peter Shilton. Clareou bem. Se meteu no mano a mano com a zaga. Baggio. Rompeu a marcação. Clareou o lance. Tentou bater por gol. Walker. Lineker. Olha a sobra. Zenga. Identificando. O Wright era o homem nessas jogadas. Porque ele saiu dando lugar a esse novo jogador. Olha o Platt. Gol! O inglês. Platt. Número 17. Um cruzamento do fundo. Ela veio com a zaga aberta. Ele fulminou de testa Zenga. Ibanezzi recomeça com a Itália. Veja o toque italiano. Baggio. Autor do gol da Azurra. Sentiu a chance com o Esquilade. Passou no fundo das pernas do Parker. O juiz vai marcar o quê? Penalidade máxima contra o time da Inglaterra. Esquilade. Gol! 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 Da Itália! Está lá dentro. Esquilade de pênalti. Dois para a Itália. Um para a Inglaterra em Bari. Valendo o terceiro lugar. Olha que toque de cabeça. Gol! O Berte número 10. Mas acho que o Bandeira está marcando impedimento. O lançamento do Bajo é algo de cinema. Ele não estava impedido. Eu achei que não. Não estava não. Agora por esse ângulo. Não estava não. Da mesma maneira que vimos perfeitamente o impedimento do Bajo no gol que valeu da Itália. A gente viu que o Berte tinha condição legalíssima para fazer o terceiro da Itália. O terceiro João Avelange. As medalhas de bronze que garante a todos esses jogadores e claro a seleção o terceiro lugar nesta Copa. Com a vitória de 2 a 1 sobre o time da Inglaterra. A Itália conquista o terceiro lugar na Copa. A Inglaterra é a quarta colocada do mundo. Amanhã 3 da tarde. A decisão da Copa direto do Estádio Olímpico. Alemanha e Argentina para você. Na manchete a Copa é total.